Ô, Niclesi, pelo amor de Deus, meu filho! Deixa isso, senão você é capaz de ter uma hérnia. Por favor? Ó, meu Deus, segura aqui. Ai, meu Deus! Vó, não se preocupe, não. Isso tem uma força de sete jumentos mortos. Deixa eu, tranquilo. Mas, coitadinha, ele é muito novinho pra pegar esse peso, meu filho. Não tem nada de novinho, vó. Isso já viu. Eleição de três papas, esse homem. Chegaram, foi? Ih, não quer isso, hein? Daram pra catar lixo na rua, agora foi? Não, o Cleio já mora com a gente desde de nação. Ah, palhaço, né? Você é palhaço de circo, né? Eu tô aqui abrindo as coisas que o primo Tonho mandou pra gente. Ai, meu Deus, meu netinho tá tão cansado. Pior que nós estamos mesmo, menino. Cansado, né? Tô cansado. Com fome. Ô, velho, faz tempo que a gente não come direito. A gente queria comer bem, comer essas comidas do jardim. Comer comida de rico. Comida chique, né, vóinha? Comida fina. Comida fina. Comida fina. Menino. Quer pro galho, irmã? Por que que vocês não me falaram isso antes? Ô, meu Deus. Você nos trouxe nossa. Eu posso muito ajudar vocês. Vocês não sabem que família é pra essas coisas? É hoje, vóinha, que eu vou conhecer o que é caviar. Ah, caviar. Olha aqui. Um pra Cleicinho. Olha aí, velho. Outro pra você, velho. É o quê, negão? Deixa, deixa, fala. Cadê o picolé? Só vê o palito. O que é isso aqui, velho? Isso aí é uma culinária típica de turim. Um pra cada um. Grissines. Grissines? Fala, mas tá tão finines. Pensei que era pra limpar o ovidines, o dentines. Ah, se vocês não querem, me dê. Ixiolinha. Adoro essas comidas diferentes. Irmã, a verdade, eu vou jogar duro com você. A verdade é que nós estamos cansados, né, velho? A gente rodou tanto, esse rapaz carregou tanto peso. A gente pegou rodoviária com fome. Tivemos que comer, alimentação cara, aquelas coxinhas oleosas. Tivemos que gastar com a passagem. Nós estamos precisando mesmo é de... Vaguinho, sabe o quê, meu amor? Que família é pra essas coisas? Menos pra dinheiro. É que eu não tenho nada a ver com essas coisas do Primo Tom. Oh, não tem nada, não. Aí que você se engana, viu, minha filha? Aqui tá cheio das putarias dela, viu? Coisa cabeluda. Deixa eu ver. Coisa cabeluda? Meu Deus. Vá lá. Desconjuro, meu pai eterno. Menino. Ai, vadinho me deu. É cabeluda mesmo, vói. Olha aí, vói. É tanto cabeludo que dá pra fazer. É trança de raiz. Me dê esse diário, me dê esse diário. Falei que eu não venho. Para, Alberto, não pode vencer. Ele tá pra chegar. Me dê isso. Ei, peraí. O que é que tem nesse diário, hein? O que é que tem? O que é que tem? As putarias que ela fazia com o Nilcinho Três Caatingas. Três Caatingas? Que caatingas? Chum, lé, peido e suvaqueira. Vamos lá, meu Deus. O que é que é que é tudo o que, meu? Isso aqui é cheiro de homem. Peraí. Que negócio de cheiro de homem é esse? Ai. Cheiro de homo da peste. Ixi. Que homo da peste é essa, menina? Que homo da peste é esse, meu amor? É você, meu amor, com esse cheirão de homem que você tem, ó. É? Ai, que cheiro delicioso de alfazema. Cheiro, é? Eu tô sentindo que isso vai ceder. Vai o quê, rainha? Vai ceder, meu filho. Vai o quê? Ceder. Vai o quê, rainha? Ceder. É lavanda, meu amor. Lavanda mendinha em Paris. Chama-se couros. Couros? Ai. Não sei pra quê. Ela gosta de cheiro de couro de rato. Como é que é, velho? E as besteiras de clercinhas? É o moco que eu vejo no zap. É o moco. É o moco. Esse caderninho é pra mim? O que que é? É um diário de vadinho. É o quê, velho? Diário. Diário de quê? Diário de vadinho. Ah, velho, é meu, é meu. Eu usava muito isso aí, velho, lá na Bahia. Ficava lendo, escrevendo também as minhas sem vergonha. As minhas poesias, porque eu era um poeteiro. Você escreveu poesias, é isso? Eu era um dos maiores poeteiros da região. Teu irmão escreveu. Deixa eu dar uma lida aqui. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver o que esse balote das letras escrevia. Que coisa mal educada. Poesia. Fica lendo o diário do rapaz. Imagina, vadinho fazendo poesia. Ah, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Quando nós fomos atrás da moita, eu senti o teu cheiro de raposa. Sua pegada me enlouquece. Pense no hormão da peste. Peraí, vadinho, você era? Ê, maricaxa, já tá entrando no clima, né? Poxa, tá legal, tá bacana, hein? Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender o nosso linguajar. Aprender a falar como um homão da peste. Presta atenção, velho. O primeiro passo é falar os nordestês. Falou os nordestês, as gata piram, né? Já era, papai. Eu vou ter que falar como vocês falam? Isso mesmo. Aí acabou. Presta atenção. A primeira parte, você vai chegar pra sua mulher. Como é que você diz pra açãozinha? Meu amor, você tá linda. Um elogio. Como é que você faz o elogio pra sua mulher? Vamos lá. Eu vou fazer açãozinha, tá? Maroberto. Sãozinha, meu amor. Você tá deslumbrante. É o quê, velho? Deslumbrante. Deslumbrante. Como quem vê uma moto passando. A mulher é muito mais importante do que isso. Deslumbramento e isso aí deixar a mulher doida do juiz. Tem que ser mais objetivo. Então, mostra como é que é. Olha como é que é. O homão da peste é assim, ó. Presta atenção, velho. Vamos lá. Ixi, que nega réa arrumada, viu, papai? Olha aí, ó. Obrigada. Tu viu aí? Nega réa arrumada. A mulher já sabe que tá linda, que tá perfeita. Nega réa. Vai na boca. Vamos pra segunda. A segunda, se você quer chamar sua mulher pra fazer uma noite de amor. Como é que você diz na sua versão? Vamos lá. Maroberto. Sãozinho, meu amor. Te prepara. Nós vamos ter uma noite alucinante. Meu Deus do céu. Mexendo com droga. Alucinante. Ô, velho. Mexendo com anunciante. Como é que você vai anunciar o nome da sua mulher? Alucinante. Anunciante. Abaciante. Tudo são substâncias químicas. Vamos pra outra prova, velho. Presta atenção. Se você quer chamar seus amigos pra jogar bola, como é que você faz, negão? Aí é mole. Bora, rapaziada. Bateu uma. Bateu uma bolinha. Pelo amor de Deus. O chá Fênix voltou, foi com tudo aí. Bater bolinha, não se complique, não, velho. Se eu me rio pro campo, é pra uma sauna. Ninguém bate uma com os amigos, não, velho. A gente bate sozinho, peladazinha. Vamos lá. Como é que fala? Uma mão da peste fala. Presta atenção como é que é. Ei, vou rogar? Vou. Não vou. Eu vou. Então bora, não rogar? Quem não raio, não raio. Quem não raio, não raio. Que lingo é esse, gente? Não tô entendendo nada. Simples. Vou rogar, eu vou. Se tu não raio, não se mete. Se tu não vai rogar, só vai rogar nós dois. Então não se meta. Ô, velho, presta atenção. Prende, brother. É simples. Vem cá, presta atenção. Vamos pra outra lição. Mais simples. Corpo humano. Pronto. O cava, o homem da peste também tem que saber os corpos humanos. Preste atenção. As partes do corpo humano. O que é isso aqui? Ridículo. Nariz. Errou. Venta. O que é isso aqui? Lábios. Errou. Beijo. O que é isso aqui? Gó, gó. Quem não sabe o que isso aí chama-se proeminência larinja? É vulgarmente conhecido como pomo de Adão. Ai, minha cabeça. Cabeça não, meu filho. Quengo. Quengo. Aqui é a muleira e aqui é o quengo. Bota o seu quengo que é quengo. Vem cá, negão. Tu quer aprender a ser o mundo da peste? Eu não quero, velho. Quero e vou. Porque Sãozinha quando chegar aqui vai ficar espantada. Porque eu vou arrebentar. Olha aí, velho. Eu gostei. Eu vou arrebentar. Sãozinha quando chegar aqui vai ficar espantada porque eu vou arrebentar. Gostei da forma que você falou, mas não falou no nordestês. O mundo da peste não saiu. Repita aí. Repita aí. Presta atenção. Quando Sãozinha chegar aqui vai ficar espantada. Por quê? Porque eu vou arrebentar. Pronto. Quando a nega ré chegar, ela vai ficar com os olhos arregalados. Porque eu vou mostrar o caba que eu sou. É zaga e tele. Viu? Isso tudo que você falou é o que eu disse? O horário não permite dizer mais. Olha o que eu fui dizer. É porque o nordestês tem dessas coisas. Tem coisa que ele encolhe e tem coisa que ele espicha. Tipo um... Hum... 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 É menino. Menino? É. Só que a gente foi diminuindo com o tempo, entendeu? Hum... É o que? Antigamente era menino. Menino. Depois virou menin... Depois virou menin... Depois virou hum... Entendeu? Eita que a bexiga. Eu já estou esquentando o meu... O meu queimo com isso. Vem aí, velho. Falou, velho. Gostei. Acertei? Acertei. Então estou esquentando. Bora, menino. É. Aprendeu, meu caralho. Rapaz, até que você não é tão curro não, viu? Ô, isso é fácil. A porteira aberta, o touro entrou. Ô, rapaz. Chegou na hora certa. Que é a hora da aula de forró. É isso aí. Pera aí, pera aí. Forró? Forró. Pisar no barro? Tem que saber pintar no barro? Braguinha, você tem que ajudar nós. Esse homem quer se tornar um homão da peste. Ajude nós, Raguinha. Você é especialista em pisar no barro. Ele aí vai ser pareia. Que que pareia? Pareia é a dama. Adão. É o que? É o que? Quer dizer que eu vou dançar com o doutor Mara, Beto de Alencaxa e ainda vou sair a fêmea. Sim, velho, vai. Tá muito incomodado. Se eu tiver incomodado, não preciso. É só não pagar um aluguel pra ele. É, tá pronto. Vem cá, doutor. Vem cá, vamos lá. Vai ser mais fácil. Peraí, Braguinha. Mas, por favor, vá devagar, com carinho, porque é a minha primeira vez, entendeu? Deixa comigo que eu vou bem de Ragarinho. Bora lá. Ô, casal bonito! Se liga com a gente aí, ó. É na batida do pandeiro, no repente eu vou cantar. A diferença é do Matuto pro Homem da Capitá. É na batida do pandeiro, no repente eu vou cantar. A diferença é do Matuto pro Homem da Capitá. O Homem da Capitá não tem tempo para nada, É de casa pro trabalho e do trabalho é pra casa. Namora em aplicativo e nas férias ele viaja. Batida do pandeiro, no repente eu vou cantar. Ai, BB? É na batida do pandeiro, no repente eu vou cantar. Ai, cubra, fica! A diferença é do Matuto pro Homem da Capitá. O matuto é diferente, sua vida é muito calma Ele cuida do trabalho e também cuida da alma Quando eu toco meu repente, ele dança e bate-pala Do repente, no repente eu vou cantar A diferença do matuto pro homem da capitão É na batida do pandeiro, do repente eu vou cantar A diferença do matuto pro homem da capitão É dois pra lá, é dois pra cá, é dois pra lá e dois pra cá É dois pra lá, é dois pra lá, é dois pra lá, é dois pra cá É dois pra lá, é dois pra lá, é dois pra cá É dois pra lá e dois pra cá, é dois pra lá e dois pra cá Olha o pequeno menino! O que é isso? O que vocês fizeram com o meu marido, hein? Bonito pra sua cara, viu, seu Braguinho? Muito bonito. Depois de velho virando a casada. Não tem nada disso que vocês estão pensando. Mas a gente não tá pensando em nada, não. A gente tá vendo com joelho que é terra de comer. Eu fiz só por dinheiro. Ô, meu Braguinho. Painho? Quer dizer que o senhor tá se vendendo? E eu não tô nem ganhando comissão? Meu Deus do céu. Não, velho. Na verdade, é o seu Mário Alberto que tá pagando pra gente. Mário Alberto! Eu não imaginava que agora você virou uma cafetina, hein? Peraí, senhorzinho. Meu amor, não é nada disso. Eles tão me ensinando a virar um... uma mão da peste, pô. Ó aqui. Isso é aula de uma mão da peste. Imagina de viadão da peste. Peraí. Não, não, Jennifer. Não é isso. A gente tava tentando ensinar ele a dançar forró. Só isso, pô. Na minha terra, isso chama outra coisa, viu? Mário Alberto, meu lindo, eu ainda não tô entendendo. Por que você tá fazendo isso? Por quê? Porque eu fiquei com ciúme daquele diário do seu Nilcinho Triscatinho. Então eu queria mostrar pra você que eu também posso ser um... uma mão da peste. E troca ali pra pagar o aluguel atrasado do menino. Ia, meu amor, ia. Porque família é pra essas coisas, menos pra dinheiro. As aulas estão dadas. Ele tá de parabéns. Ele aprendeu tudo, viu? Aprendeu. E aprendeu e tem que ser honesto, tem que cumprir com as palavras dele e pagar o aluguel com Braguinha. Pague, Phoenix! Eu não vou pagar o aluguel, coisa nenhuma. Até porque, meus amores, o amor da peste lá em casa sou eu. Eu não era aberto. Até pois, macho. A nega é que manda lá em casa, menino.